Salve galera do canal Diego Cens, deixa o like antes, me segue na Twitch Live lá todos dias, link tá na descrição Bora então curtir mais uma série, mais uma gameplay, um jogo como vocês podem ver no TIT chamado Alien Isolation Quer dizer, Isolação Alienígena, mano, esse jogo aqui já é um pouquinho antigo, mas bem top, vamos lá Primeira vez que eu vou jogar esse jogo, eu espero que você goste do canal Antes, ativa o sininho, bora lá, bora curtir Ainda muito feliz esse jogo, e tamo junto família Obrigado pelo feedback desses vídeos que eu tô fazendo aqui pra esse canal E como vocês podem ver, eu vou lançar um jogo de terror hoje, é 28 Vou trazer pra vocês, The Medium Bora lá, curtir mais um jogo Vamos lá né Eita, partiu do filme O jogo aqui parece ser no espaço né Pelo trelo que eu vi Primeira vez entrando aqui no jogo AMD Game Esse jogo usa o recurso apamento automático Tá, então esse jogo usa o apamento automático Tá, aí, tá no espaço aqui, que da hora É, olha lá Pressiona o que é que pega Vamos jogar Aqui tem que apertar sim né Poder, deixa aplicar Vamos lá, tá no aguarde Beleza Aqui tá opções Deixa eu ver Ahn, vídeo Tela cheia Tá Resolução Ultra Tranquilo Ahn, áudio Deixa eu botar o áudio Legenda, você tá desligado Tá ligado né mano Alcança o dinamontão Tá É, opções Tá, vamos jogar então gente Vou curtir o meu primeiro jogo Mala sobrevivente também tem Eu vou jogar o modo campanha É, continuar o jogo Iniciar O jogo né Porque eu nunca joguei Vou deixar aqui no fácil Ahn Enter Tá Vamos lá então O início da gameplay Só pra ver aqui se tá de boa Relatório final da nave comercial E aí, português Terceiro oficial Então não precisa de legenda não Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Brett Ash E o Capitão Dallas Estão mortos A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas Com um pouco de sorte A rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo Desligando Caralho Introdução do jogo Pra cabo Top Alien Isolation Isolação alienígena né Top gente Português Oblado O primeiro doblado GG mano Gostei 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 Uma nave comercial A Nesidora Recuperou o que acreditamos ser A caixa preta da Nostromo A única sobrevivente Deve ser a mãe dela então Os outros sobreviventes morreram Você está ridícula O que contém nela? Não sabemos A caixa preta foi levada à estação Sevastopol Bem O material é de nossa propriedade Então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível A Sevastopol é um depósito de suprimentos da região É uma instalação portuária administrada Eu sei o que é O transporte já foi providenciado Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias Nós vamos viajar para a estação Nós? Eu e minha outra executiva E você se estiver disposta Olha, Ripley Quando esse trabalho chegou à minha mesa Eu li a história do caso Deixa eu aqui Eu sei Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens Caso queira vir junto Talvez Sua busca Possa chegar ao fim Tô curtindo Tô curtindo A introdução do jogo tá da hora Deixa que feedback aqui nos comentários Beleza? Acho que a gente vai controlar agora Talvez Parece que está meio estranho a qualidade, né? Não, eu não estou controlando Eita Tá Agora estou controlando Ui, de primeira pessoa Beleza Usa os botões de movimento para andar Gente, antes disso Eu quero ver aqui Negóis de opções É Vídeo Entidade Tela cheia Tá É jogo Não É áudio Vou desativar a legenda Que não precisa Alcança Alcança Continuar Continuar o jogo Carregar o jogo Aqui vai carregar Carregar o jogo Só Tá, então bora lá Use botões de movimento para andar Tá Onde que a gente está, né? É, para iniciar Objetivo atualizado Explore a torre Hum, onde que a gente está? Vista-se Use o ponto de registro para salvar seu progresso E eles avisarão seu limite Tá Vista-se É, vistas É, vistas Que é água? Tem um negócio aqui, né? Ah, aqui que salva o jogo É, tem certeza Sim Entendeu R Enquanto meu objeto Para ele ajudar Ó, a história mesmo Sem peso Tá, provavelmente a gente tem que... É que a gente já veio Vamos ter que seguir em frente agora Aqui Consegui aqui Não dá Segui reto Eita Cara, bem grande aqui, né, mano? Taylor, bom dia Replay certamente não é bom E também tenho dúvida Se ainda é dia Desculpe Usar Estou um lixo Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente Você se acostuma Não faço longas caminhadas com a frequência A maioria dos exercícios jurídicos Não vai além da máquina de café Tô surpresa que a Weyland Eutani Tenha mandado o departamento jurídico A perda do anotrome de sua carga Custou muito dinheiro à empresa É importante a gente descobrir o que aconteceu Se puder encerrar o caso Com relatório de acidente conclusivo Vou ficar bem com meus superiores Desculpe Isso foi insensível Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos E você... Tudo bem Então entra atrás da mãe dele Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas Eu vou atrás dele Fala com o Dylon A mãe tem que seguir em frente Deve ser esse cara aqui, né? Ah, Ripley Samuels Você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto Quanto o resto de vocês Estava inspecionando as instalações da Torre Uma nave bem conservada Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo Sim, classe M O modelo mais novo Mas com especificações parecidas Trabalhei com engenharia em naves como essa Claro A Bielor já levantou? Ela não é uma viajante experiente Dormir muito deve ser uma punição para você Nós conversamos Ela parecia nervosa Não tinha percebido Mas ela é... Que isso? Deve nos ajudar Com as ilícitas que podemos encontrar Fala com o Samuels Samuels Todos os funcionários para a ponte Se aproximando da estação de Sebastopol Parece que chegou a hora Vai até a ponte para receber instruções Aonde seria essa ponte? Consegui ele, né? É, aqui estava fechado naquela hora Você lembra, gente? Espero que tenham tido uma viagem tranquila A Torres Até que está bem para um velho classe M, capitão Ela era só sucada quando a comprei Levou alguns anos e muitos contratos Para transformá-la Ela se paga agora Você disse que estamos chegando A estação de Sebastopol Vamos acoplar? Eita! Ai! Aquele espaço Caralho Não se preocupe, Sra. Taylor Rotina, dentro e fora Bola, como estamos? Caralho, banhete que da hora Calibrado, vetor de aproximação fechado Prepare a comunicação para eu dizer oito Canal aberto, capitão Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos municípios Pega o seu documento de instruções Pega o seu documento de instruções Macato, gostando, hein? Conseguimos vê-la? Esse aqui sou eu Mude para os monitores Estação Sebastopol Temos danos? Parece danificada Digite 74, angulação fechada Parece filme, né? Não posso levar a Torrens até lá Aqui é a nave comercial Torrens Vinda de St. Clair Registro MSV 7760 Chamando o controle de tráfico de Sebastopol Estamos com três passageiros Em um contrato da Willand e Utani Vocês estão com a caixa preta da Nostromo Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo Câmbio Aqui é o Wayne Delegado federal colonial na extensão Sebastopol Temos uma situação grave aqui Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens Pode repetir? Eita porra Calma a roupa agora Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels Para manter contato Posso manter a Torrens em posição por 24 horas Contrataremos antes disso Boa viagem Da hora Prepara-se Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço Caminhar no espaço? E é perfeitamente seguro Se fizer o que eu mando Uau Despecializando Droga Tô odiando isso Me acompanhe Você também Afirmativo Você vai colocar a PC no aqui Estou gravando vídeo Nossa, estou gravando vídeo Não faz isso agora não Cacete Estou terrível Aguente aí Agora eu vou entrar nessa nave aí Gostei gente, gostando do jogo Salvando, provavelmente agora a gente vai ter que ver essa nave Chora Da hora, hein, Silvio? Tá, tô controlando Objetivo encontra ajuda Tá, tem que encontrar ajuda Mas tem que abrir aqui Use um ponto de agir para salvar Tá, vamos salvar aqui, né Salvei Hoje é pra cá Eita, cacete Mas que isso Cacete, galera Puta merda Tem que fazer aqui, gente Tem que seguir reto, mano Ah, mãe, tô gravando Peraí, peraí Tá, acho que reto aqui não é Tá, acho que se tem gente A gente, tô perdido aqui agora, mano O que mais fico perdido é jogo Novo E tinha uma porta aqui, não tinha visto Ah, tá, aqui Uma coisa que eu deixei passar, mano Pode ficar, mano Eita, cara Eita, cara Alguma coisa que eu deixei passar, mano Não é possível Vai ser alguma coisa aqui, mano Ah, é aqui, ó Meu Deus Socorro Eita Eita Ixi Maria Tem o nosso vermelho aqui, né Eita Gente, basicamente Esse foi a parte 1, então, desse jogo aqui Foi 23 minutos mesmo Só pra... Porque agora vai ter uma visita aqui, mano Eu continuo aqui onde a gente para, beleza Vou carregar o jogo aqui, salvar aqui Carregar o salvamento da missão Missão 1 Beleza Então, gente, esse foi o vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal Me segue na Twitch, like lá todos os dias, link na descrição Vídeo top demais É... Me salvou E até o próximo vídeo